Amor É meu amor 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 É meu amor É meu amor Amor É meu amor 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 É meu amor Você chegou E todo suspirou O pior vai todo O corpo arrepiou E na dança do amor Vou te expressar Eu vou ser minha filha Mas nunca vou te beijar Foi meu amor Amor É meu amor Amor É meu amor É meu amor É meu amor Agora estou aqui Estou pensando em você Que ilumina esse caminho Hoje eu quero caminhar Todinha já me leva Como a toda vez ao mar Eu peço da palpita Eu quero me apaixonar Amor Amor É meu amor 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 É meu amor Amor É meu amor 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 É meu amor 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 Amor